Quem nunca recebeu uma cobrança indevida ou aquele serviço que você não pediu? Resolver isso é um transtorno. Tem que ligar para a empresa, aguardar e, em muitos casos, recorrer ao PROCON. O que nem todo mundo sabe é que situações como essas podem ser solucionadas de casa, pela internet. A plataforma consumidor.gov permite a comunicação direta entre consumidores e empresas para resolver conflitos de forma simples, rápida e sem custos. Ele é um facilitador, porque a partir do momento que o consumidor busca essa plataforma virtual, o fornecedor tem um prazo de 10 dias para respondê-lo e aí buscar uma solução do seu problema. Na eventualidade dele não responder, ele tem o direito de classificar como não respondida e aí a secretaria vai atuar em prol do consumidor. Para se cadastrar na plataforma, a pessoa deve acessar o portal consumidor.gov.br, informar dados pessoais e criar uma senha. Para registrar a reclamação, é preciso que a empresa tenha aderido à plataforma. Hoje, já são 456 cadastradas. De cada 100 queixas, 8 são resolvidas pelo portal. As reclamações são acompanhadas pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça. O Flávio está entre os mais de um milhão de usuários que utilizam o consumidor.gov. Toda vez que ele tem um problema com alguma empresa, tenta negociar. Mas se a situação não é resolvida, recorre à plataforma. Dá para resolver bastante coisa, assim, cobrança indevida de contas que eu nunca tive. Eu fiz a reclamação e pedi para excluir o meu cadastro. Eles pararam de me ligar, pararam de mandar mensagem e já resolvi muitos problemas mesmo. A gente busca os dados que tem lá de reclamação contra a aviação civil, telecomunicação, plano de saúde e traçar quais são as diretrizes que a gente vai trabalhar ao longo do ano.